E se a gente se sente dando sinais, vou der... É um Robin! E galera, beleza? Se você já deixa o like, se inscreva no nosso canal para o último episódio de a gente está na sessão de séries aqui de Jacoletano Tofu, 5 de vida para os bebês que eu sofri um pouco na última nota dele. Mas está na hora de enfrentar o Homem de Caboço. Capuz! Aqui estamos, seu encrenqueiro... seu encrenqueiro encapuzado. É a hora de descobrir quem é o verdadeiro campeão. Sem dúvidas, meu capuz está pronto. Vamos lutar! E é agora. Robin... Peraí, agora vai para cima. Robin versus o Homem de Capuz. É o fim de tudo. Ele tem um capuz, levou 20. E uma interrogação, levou 5. Bem, na próxima batalha eu vou levar Ravena, Coringa e Raia Negra. Esse vai ser o trio finalista. Para acabar o capuz, que na opinião eles são os meus três mais fortes. 3... 2... 1... 2... Eu comecei com a dança da Ravena, 125 de vida. Bem, também... Comecei já batendo aí. Ele está paralisado. Espera aí... Desparalisou. Paralisa de novo. Vem paralisando. Assim já vou causando dano gigantesco nele. Pronto. Já causei bastante dano nele. Ih, desviou ainda. E... Agora o que eu pensei... É um boneco completamente diferente, né? O boneco dele mesmo. Então... Eu não sei nada do que o boneco dele faz. Mas vai ser bem fácil se continuar assim, hein? Deixar a barra dele lenta. Ah... Ao... Ele se cura... É... É... Raia... Dá um raio aí. É dois, né? No caso... É dois que te ajuda, né? Tá bem fácil, hein? Ele ainda não usou aquela interrogação. Não trocou? Opa, mais dano? Aceito. Causa aí. Essa batalha tá bem fácil no caso, né? E se os 26 de danos finais... Onde ele... É um hobby? Não. É só um hobby. É isso. É um hobby. Toma. Toma, Robin. Um batalha aí. Três de dano. Até que não é um Robin tão fraco, né? É um Robinzinho. Ainda tô mais indo dano. Vai. Essa dentadura tem que acabar com ele logo. Pronto. Falta, capuz. Pera aí que eu vou finalizar o capuz agora. Finalizei. É o fim do capuz. Marreta. Ganhei. Voltamos. Capuz. Três mil moedas. Ai que delícia. Voltei a ser rico. E é isso. Acabamos o mega mini campeonato. Mas foi fácil demais pra esse erro verdadeiro final, né? Vamos conseguir. Vamos conseguir. Homem de capuz. Conseguimos o boneco dele. Isso sim vai ser bom, hein? Continua. Tá? Entendeu? Consegui tudo? Ganhei? Acabou? Glória? Finalmente acabou? Claro que não, né? Os amores não estão aqui tanto pra ajudar? Robin, você conseguiu. Achei-se mostodinho. Agora você é um mini campeão. Estou tão orgulhoso de você que nem sei o que fazer comigo mesmo. Você foi bem, irmão. Não acredito. Todos os meus sonhos se tornaram realidade. Na sua cara, homem de capuz. Ha, ha, ha. Espere. Por que você está rindo? Não acabou, né? Você perdeu? Perdi. Perdeu, claro. Eu sou campeão agora. Talvez seja hora de revelar quem realmente sou. Veja. What? Olá, Robin. O quê? Minha nossa, aquele pequeno homem dos brinquedos. Era ele o tempo todo? Ah, é, né? Não aconteceu no final. Ele que... Ele que criou os brinquedos, na verdade, né? Que criou os brinquedos. Uau. Não vi essa chegando. Ninguém viu. Mas por que... Mas por que, senhor homem dos brinquedos? Por que você enganou todo mundo? É, cara. Qual o seu problema? Bem, meus jovens clientes. Como vocês sabem, os mini-stans são muito mais que uma marca. É muito mais que um brinquedo, um acessório, um biscoito. Para nossos fãs, os mini-titans se tornaram um estilo de vida. Levem tanta alegria para todas as pessoas do mundo. Assim, ao adotar o seu face de homem de capuz, pode espalhar a alegria dos mini-titans ainda mais longe. Robin, esses torneios não acenderam uma chama de peixão lá dentro de você? Uau. Você tem razão, senhor. Toda coleção, treinamento. Fiquei bom nisso. Me sinto viva. Sim, exatamente. E como você sabe, toda essa febre ainda trouxe uma quantia estúpida de dinheiro. Espere. O quê? Obrigado por todo o seu dinheiro. Tcharam. Tirei o capuz do homem de capuz. Acabou? Mas ele ficou ali, tem um símbolo de missão? Bem, mas se tiver alguma coisa, vai ficar para o próximo vídeo. Porque esse foi o vídeo que vocês não gostaram. Se não gostaram, deixaram o nosso inscritos. E esse foi o final. Mas, pelo visto, não é realmente o final. Porque ainda tem uma missão aí do senhor Chile, pelo visto, né? Então, tchau, galera. Fui. Tchau, galera.